Fala pessoal sejam todos bem-vindos Bruno Cunha para mais um vídeo na saga do Corsinha bom já é o terceiro vídeo aqui que eu faço né vamos falar daí o que a gente que a gente já fez no Corsinha então nessa última semana né já temos aí bastante novidade tá a primeira novidade é que eu paguei já a taxa de transferência né então já já em breve esse carro vai estar no meu nome botar a placa nova né tal mas vamos lá é a primeira coisa que eu tô adorando é com esse carrinho ok o que a gente fez essa semana aí para passar para turminha bom aqui no cofre aqui nós fizemos a lembra da parte de longarina que eu falei para vocês de Corsa que trinca e tudo mais olha aí essa foto lá olha essa faixa preta aí ó tá vendo isso aí é recuperação de longarina tá então eu passei lá no Junior lá o Júnior já deu uma já deu uma geralzona falou mano fica tranquilo tá tá no ponto ali agora quando você vai mandar pintar o carro pede para pintar ali pede para pintar bonitinho e já era que tá resolvido bem nessa parte preta aí ó outra coisa também quando eu tinha mandado lavar o motor para fazer uma revisãozinha inicial tinha caído água para tudo que é dentro do carro lá né então eu tava prestando atenção aqui o que eu achei foi aqui ó aqui no cabo aqui ó esse cabo aqui ó tava solta essa essa vedação Zinho aqui eu coloquei também na posição a deu certo ok esse aqui é o cabo que puxa o freio de mão aqui ó tá o cabo do freio de mão também ontem né é eu tenho ouvido o barulho de rodagem tá nesse carro barulho chato tal então ontem eu passei lá no meu amigo né nosso amigo eletricista lá na central elétrica Bragantina lá né e nós fizemos esse alterador todinho tá rolamento tava com bastante cheado bastante barulho e daí o que acontece é que a gente simplesmente refez ele tá limpinho ó tá vendo ó tá bonitinho tá bonitinho bonitinho então é foi trocado rolamento foi colocado um regulador de voltagem da Bosch ali original tá lindo 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 aqui dentro do motor também o que eu fiz aí é foi trocar essa tampa porque eu percebi que eu tava rodando com o carro eu tava sentindo o cheiro bem ali ali do lado ali na minha frente ali de 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 líquido de arrefecimento sabe então eu falei assim caramba cara aí comecei a rodar prestar atenção eu acho que é e quando começava a esquentar o carro sabe quando começava a dar pressão no sistema foi eu acho que tá tampinha tá ruim pois comprei uma tampinha nova original aí ó GM e tá aí ela tá e o barulho simplesmente o cheiro né do fluido de arrefecimento simplesmente parou né tá até com um pouco mais aí ó mas é bom para testar a tampa ok agora tem uma coisa que tá me incomodando muito nesse carro tá devido aí é muito comum na linha costa e celta isso cara essa correia aqui ela tá gritando demais cara sabe sabe que ele é subiu que parece que vai é um avião levantando levantando o voo é isso que tá acontecendo bom como é que eu vou diagnosticar é isso aqui essa peça nova mas como é que eu vou diagnosticar se essa correia tá boa tá ruim é muito simples põe o carro para funcionar pega água né borrifador e joga na correia joga na correia que se parar de fazer o barulho é porque o problema é na correia tá bom isso é bem recorrente nesses carros e aqui tá horrível antes não tava assim agora tá assim né talvez essa marca aí não não seja o produto não esteja tão bom trocamos alguma coisa aqui trocamos nada a trocamos lá atrás também sabe o que o o a boia do combustível que tava na garantia tá bom agora o combustível tá marcando certinho tá tudo bonitinho lá show de bola o que nós fizemos aqui também na frente queimou essa queimou essas lâmpadas aqui né queimou naquela lista não me engano ou foi essa acho que foi essa aqui ó então eu coloquei aqui também o parzinho de lâmpada da bosch sabiam que a bosch faz lâmpada então coloquei aqui um parzinho de lâmpada da bosch h4 que usa este carro tá bom outra coisa que a gente fez também mas foi foi semana passada acho que eu já falei né trocamos o sensor de temperatura já falei sim o sensor de temperatura aqui do painel né então esse aí também já foi foi trocado e foi falado também bom aqui na frente é são essas novidades né aqui o que que aconteceu lembram do banco que tava com a trava trava aqui com a gambiarra então quando foi lá pro junião é ele tirou aquele batente aqui ó ele cortou aqui ó tá vendo aí ó então o banco agora ele tá chegando para trás ok o eu tô andando com o carro tá vendo que o banco tá assim porque eu tô querendo fazer ver de onde tá vindo ruído tá fazendo ruído atrás muito muito forte né então a gente bate aqui ó tá vendo a vibração que vem aqui e tal mas quando roda faz uns barulho né então tem aqui a parte de suspensão também que a gente não mexeu nada né tem os batentes que estão sequinho aí ó batente aqui não tem nada hein primeira vez que eu vejo falar a verdade para vocês então é a gente vê isso daí né isso que eu quero saber de onde que vem esse ruído eu baixei aqui mas eu tô achando que não é isso daqui eu tô achando que tá batendo dos batente zinhos né eu já desconfiava mas eu não tinha nem olhado aqui para falar a verdade para vocês não tinha nem olhar tá bom outra coisa que me deixou muito feliz super satisfeito cara hiper mega blaster lembra do painel que eu falei que me incomodava para um cacete e olha como é que ele tá no domingo passado eu fiquei de saco cheio né porque vocês lembram como é que tava manchado esse painel quem tá acompanhando sabe então o que eu simplesmente fiz eu comprei um maçarico um daqueles gourmet mesmo sabe maçarico gourmet eu comprei um um daqueles né e simplesmente meti aqui no painel para ver se tirava aquela oxidação e o resultado foi fantástico aqui temos então ó olhe o resultado aí e no painel depois que chamei no fogo como é que já mudou aqui né não sei se eu mostrei para vocês ó que o fogo tá ruim né então aqui ó aqui já deu uma diferença simplesmente absurda cara já tô isso aqui já me deixou muito bem aqui voltou revitalizou essa peça revitalizou aquela ali também hidratei bem bonitinho bem rapidinho mas deu certo eu tô procurando agora é um somzinho também mas eu tô pensando num somzinho de época tô procurando um somzinho que sei lá de repente um cdzinho queria colocar tipo lembra vocês lembram da disqueteira que tinha disqueteira não os porta cd né que cabia 20 30 50 cd dependendo do tamanho então eu tô pensando num desse para colocar aqui tá bom é devagarzinho a gente tá indo tá tô vendo se eu acho algo com preço bem legal difícil achar porque são itens é de época né são itens de época e não é tão fácil assim não outra coisa que eu tô fazendo também devagarzinho toda semana é o que sabe quando você pisa no pedal ele faz nheque 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 joga desengripante joga o que der lá em cima lá que daí esse barulho com o tempo vai parando aí você pode também aproveitar e fazer lá na frente nos cabos então vai puxando no cabo e coloca lá mas a saga do coxinha tá indo devagarzinho mas tá indo e contar para vocês aqui uma coisa também eu achei eu conseguir essa parte de trás inteira do acabamento do carro assim né por um preço assim nossa senhora muito 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 barato mas eu não peguei por que eu não peguei porque eu preciso transferir o carro primeiro né vamos vamos fazer primeiro o negócio certinho vamos fazer o negócio certinho depois a gente vem depois a gente vem botando esse acabamento me incomoda me incomoda pra caramba mas vamos vamos fazer o dever de casa depois a gente vem arrumando o carrinho tá bom eu falei também já com o pintor tá pra gente pintar esse carro o que faz sem problema já falou o valor já falou tudo então tem bastante coisinha aqui também tá mas eu quero deixar esse coisinha a lá 97 tá bom aqui tá fechado né nem tirei o paraflor dali ó não tinha visto tem uma sacola aqui também deixa aí mas devagarzinho pessoal a gente vai arrumando o carrinho tá sem pressa já fizemos bastante coisa cara já fizemos bastante coisa mesmo para 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 esse tempo que está com carro duas semanas só cara quanta coisa a gente já fez né e o que tá me incomodando essa correr aqui nossa isso tá impressionantemente horrível o que eu vou vamos tentar só fazer uma coisa aqui para a gente terminar o vídeo para contar para vocês aqui eu falei do barulho mas vamos fazer um negocinho aqui ó é o seguinte eu vou vamos abrir aqui e vamos abrir aqui tô achando que é o batente mesmo eu não tinha parado para fazer isso deixa eu tirar a chave daqui ó que vai vai fazer barulho batendo ali encostando ó ó tá ruim mesmo tá ruim batentezinho assim você tá batendo cara ela tinha que fazer esse teste segurando aqui assim ó ó ó ó ó o que tá fazendo tá vendo barulho aqui também ó mas em rodagem e rodagem isso aqui é para fazer barulho com essa posição que ele fecha eu não sei vamos ver aqui de novo é tá vindo barulho daqui ó eu nem tinha visto mas ó já matamos já aqui atrás tá bom então fechou então fechou o pessoal fizemos um diagnóstico junto aqui bem simples né então é isso o solamento do coxinha bem tranquilo bem simples vamos matar esses barulhos lá atrás e matar também essa esse barulho da correia aqui que tá nossa senhora cara não dá sem somzinho e o barulho que fica aqui é muito ruim muito ruim mesmo se não salvar uma outra correia por exemplo eu sabe que as correia que é veliza industrial sei lá de repente pode ser uma saída aí galera fica em todos com deus curte compartilha entra no instagram é que eu tô botando a foto do com o coxinha eu tô colocando tudo lá para gente para vocês irem acompanhando tá bom tô bem felizinho com esse carro né vou fazer um vídeo aí que é um pouco de 10 dias 15 dias com coxinha e a gente vai falando beleza olha só é o quanto ao astra né para quem conhece eu tenho um astra também e o astrão ele tá ele vai ficar encostado lá até a gente matar o basiquinho do saltinho do saltinho é foda desculpa com as do coxinha aqui tá bom então aí depois a gente põe aquele carro lá para fazer funilaria pintura bem bem tranquilo beleza se você quer ajudar aí manda um pics tem aí tudo na descrição e a gente vai ver se falando falou rapaziada valeu é nós de coxinha não não vou mexer nesse coxinha não vou fazer nada vou deixar ele todo original valeu 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 valeu